Música Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pela Radiocultura AM e pelas TVs educativas da Bahia, Piauí e Porto Alegre. Também é retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O convidado do Roda Viva desta noite é o técnico de futebol Carlos Alberto Torres, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você que está nos assistindo e quiser fazer perguntas pelo telefone ao Carlos Alberto, pode lhe chamar 252-6525, 252-6525. A Bernadette, a Yara e a Vera estarão aqui anotando suas perguntas. Para entrevistar Carlos Alberto Torres do Roda Viva desta noite, nós convidamos Vital Batalha, repórter especial do Jornal da Tarde. Carlos Eduardo Leite, repórter da TV Cultura. Ricardo Cotio, repórter especial da sucursal paulista do Jornal do Brasil. Michel Lourenç, chefe de redação de esportes da TV Bandeirantes. Flávio Gomes, editor assistente de esportes do jornal Folha de São Paulo. Carlos Brickman, editor-chefe do jornal Folha da Tarde. José Maria de Aquino, repórter do Estado de São Paulo e chefe de reportagem de esportes da TV Globo. Para registrar os melhores momentos do programa, contamos com a participação do cartunista Paulo Caruso. Na plateia, assistem o programa os alunos da Faculdade de Educação Física de Santo André. Carlos Alberto Torres é carioca, tem 44 anos e foi capitão da seleção brasileira tricampeão do mundo no México em 1970, quando o Brasil ganhou definitivamente a taça Jules Rimet. Atualmente é técnico de futebol do Corinthians, campeão paulista de 1988 e candidato a vereador pelo PDT no Rio de Janeiro. Carlos Alberto, a grande expectativa hoje em torno do Corinthians é uma lista de dispensas que você estaria fazendo para entregar à diretoria amanhã. Essa lista está pronta? Que jogadores se incluem nela? Bom, eu acho que o termo, esse termo dispensa não é bom. Tem que haver um respeito pelo jogador. Demissão? Não, acho que tem que haver um respeito. Acima do respeito profissional, o que eu considero importante é o respeito pela figura humana. Então, desprestigiar um jogador não é do meu feitio. Logicamente que o Corinthians está aí com um grupo. Hoje mesmo tivemos, à tarde, um grupo de 31 jogadores treinando. Então, acho demais. Sendo que alguns desses jogadores, evidentemente que não terão condição de jogar. Talvez nem de figurar no banco. Então, eu acho muito importante que se for o caso de aparecer um clube interessado em algum jogador desses que eu veja que não terão condições de jogar, então nós ajudaremos até o jogador a se transferir, a facilitar a saída desse jogador para um outro clube, mesmo que por empréstimo. O lateral Edson poderia estar nessa relação? Você parece que teve problemas com ele já da outra vez, na sua passagem no Corinthians, quando ainda funcionava a chamada democracia corintiana. Não, o Edson faz parte dos nossos planos. Um jogador que vem jogando muito bem, com muita experiência, né? O João Paulo vai continuar no Corinthians. Ele só não continua se ele não quiser e a diretoria também recebeu uma boa proposta por ele. Mas você falava do Edson? Não, o Edson continua. Não existe problema algum entre eles. Com quantos jogadores você acha que o Corinthians tem que ficar e quais seriam, então, os que não serviriam para ficar se quer no banco? Eu acho que profissionais, 25. Acho que é um número ideal para se trabalhar. Incluindo aí, três goleiros. Sem contar com os jogadores das categorias inferiores, que podem, a qualquer momento, ter oportunidade no time de cima. O telespectador Milton Dimas, do Jardim Paulista, quer saber para que time você torce. Eu sou Fluminense. Vamos ao Beto. Por favor, Vital Batalha. De que o Corinthians... Você está bom? Eu vou bem, você. Tudo bem. Está mais jovem. Eu? Bem jovem. Eu também. Você tem consciência que o Corinthians, apesar de campeão paulista, não tem time? Não, eu não concordo. Fala a verdade. É um time que chega a disputar a final de um campeonato difícil como é o de São Paulo. E ganha é porque tem... Se o outro time era melhor, como muita gente diz, tecnicamente, mas o Corinthians teve sua virtude, né, de chegar finalista e ganhar. Um time que deu duro, batalhou, lutou, não se entregou, pelo contrário, né? Eu assisti o jogo na televisão, estava lá no Rio de Janeiro, e vi uma equipe com espírito de luta extraordinário em busca da vitória. Você achava possível que esse time fosse capaz de fazer um gol com aquele ataque? Não, eu acho que todo mundo achava que o Guarani seria o campeão. Mas o futebol hoje, não é só no Brasil, o futebol no mundo inteiro, e nós temos aí vários exemplos, o futebol hoje é isso. É dedicação do jogador dentro da partida, é garra. Caso contrário, nenhum time consegue a vitória. Saindo um pouco do futebol, eu queria saber o que deu na tua cabeça de entrada política, né? Você está com quantos anos agora? Que idade você tem? Ele falou, né? 44. Você nunca ouviu falar que você tivesse alguma coisa a ver com o futebol? Como é que foi essa decisão e por que que foi? Veja bem, eu desde 1970, quando eu fui campeão do mundo no México, né, que eu recebia convite para candidatar um cargo eletivo, mas evidentemente que jogando futebol eu não poderia aceitar, né? E já há uns dois anos, nas últimas eleições, já havia sido convidado pelo PRT no Rio para me candidatar a deputado. E eu também não aceitei porque eu ainda estava muito ligado ao futebol. Esse ano eu estava trabalhando nos Estados Unidos, até junho, mas por problemas particulares eu consegui a reincisão do meu contrato, voltei ao Brasil e aceitei o convite que eles me fizeram de muita ligação. Quem que fez? O governador Brizola mesmo? Foi o governador Brizola e o Jesse Sarmento, que é o braço direito do Brizola, que é muito meu amigo, que inclusive joga pelada comigo lá no Rio de Janeiro. Você já era filiado ao PDT, Carlos Alberto? Já, já era. Desde quando? Uns dois anos. Ô Carlos, eu estou meio preocupado. Oi? Porque você é um cara acima de atitudes claras, gira para cá, gira para lá, né? Está tranquilo, né? Mas o negócio é o seguinte, eu acho que você está, nesse momento, um homem dividido. Porque, queira ou não, você tem um compromisso no Rio de Janeiro e assumiu outro grande aqui em São Paulo. Queira ou não, você vai se dividir. E uma cabeça dividida, eu não sei se vai trabalhar bem, meu Carlos Alberto. Eu conheço bem você, sua capacidade, mas acho que aí a coisa pode complicar. Bom, eu quando recebi esse convite do Corinthians, a primeira coisa que eu fiz foi levar o conhecimento da direção do partido. E eles me liberaram para assumir o Corinthians. Eles sabiam da impossibilidade de eu me dividir entre o Rio de Janeiro e todos os dias. Mas é você o problema, o desgaste é seu, né? Não, eles... Porque futebol cobra dia a dia, você sabe disso. Eu sei. E o Corinthians de novo, você para ser candidato? Futebol. O que eu sei fazer na minha vida, um pouquinho de experiência, é futebol. Então eu falei isso com eles, né? Pedi, inclusive, para eles, abrindo mão da candidatura, né? Eles disseram que não poderiam aceitar, porque já tinham lançado, mas que eu poderia vir tranquilo para São Paulo, porque eles fariam todo o trabalho para mim. Dizem que você não visitará as bases, você ficará só no banco. É, só no banco. É? Sem bases. Você vai ter um rival político no time, né? Como? O Biro Biro é candidato a vereador pelo PDS. É, e eu desejo muita sorte ao Biro. E tenho certeza que... Agora, veja só que situação a sua. Você pegou um time que é campeão. E, portanto, a torcida espera que ele volte a ser campeão. Se ele não for campeão de novo, a culpa é sua, porque o time é o mesmo. Ao mesmo tempo, você tem um time nos Estados Unidos, né? Não, ainda não tem. É, você tem uma candidatura a vereador no Rio, você tem um candidato a vereador em São Paulo, que vai ter de fazer uma certa campanha. Como é que você pretende administrar todos esses problemas, um pensando na candidatura a vereador aqui, outro pensando na candidatura a vereador lá? A minha preocupação principal, nesse momento, é o Corinthians. Eu acho que o time tem tudo para fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O time que foi campeão paulista, que, na minha opinião, é um campeonato mais difícil que o brasileiro de se ganhar. E eu acredito que o Corinthians pode até não ser campeão. É diferente do que a gente falar. Pode até ser campeão, né? Eu acho que o time tem tudo, porque eu estou sentindo, nesse trabalho que a gente está fazendo já há uma semana, que é um grupo de jogadores dispostos, entendeu, a se empenharem bastante, como eu tenho visto nos treinamentos. E o resultado é, eu digo sempre para os jogadores, o que o jogador faz num jogo, numa partida, é o resultado do trabalho deles durante a semana. Um jogador bem preparado hoje, automaticamente ele vai jogar bem. E, na minha opinião, é isso que aconteceu. O Corinthians foi campeão, não foi por acaso. Porque ele era um time determinado. E é isso que tem que ser e vai acontecer no Brasil. Não chega a ser o mesmo time, que o Corinthians perdeu, pelo menos, metade da sua força ofensiva. Vendeu o Everson e vendeu o Edmar. Você, naturalmente, vai pedir dois jogadores para essas posições. Você já tem os nomes, já sabe mais ou menos por onde você vai caminhar, não? Veja bem, o Corinthians já tem um centroavante. A gente perdeu o Edmar, mas tem um menino, centroavante, que fez o gol que deu o título ao clube. É um garoto, nós vamos trabalhar esse menino, temos que acreditar no garoto. E ele vai contar com a nossa ajuda, vamos orientá-lo, trabalhar esse menino. Mas, realmente, o Corinthians precisa de um outro centroavante. Porque nós não podemos apenas ter o viola. E para a posição de ponta de lança, onde jogava o Everson, a diretoria está consciente de que realmente necessitamos de um jogador. Não dei nomes, porque é difícil hoje no futebol brasileiro, por essa loucura que existe dos melhores jogadores se transferirem para o exterior, pela força do dólar, na verdade. Mas eu acredito que no mercado brasileiro possa ter algum jogador que venha colaborar com a campanha do Brasil. E a Copa Brasil é diferente, né? Os adversários são mais equilibrados e tal, né? Se o time está desfalcado e já vem para a Copa Brasil, já não é o campeonato paulista, fica mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que até o final dessa semana nós teremos aí a contratação de dois jogadores para ajudar na campanha do... Por que você aceitou o convite do Corinthians, Carlos Alberto? Porque o Corinthians era uma espécie de desafio que eu estava devendo. Era uma volta, né? Uma volta por cima, né? Eu nem vejo assim. Era um desafio para mim. Porque eu tentei fazer um trabalho em 1985, mas não consegui. Por falta de apoio, que todo mundo sabe que eu... Eu tentei conseguir esse apoio da diretoria para fazer um trabalho, para dar condição ao time de ganhar. Chegou em fim de safra, não deu para trabalhar bem, né? Chegou em fim de safra, implantando um novo serviço, né? E aí puxaram o seu tapete. E agora você volta numa melhor, né? Eu não diria puxar o tapete. É que não deu. A realidade, para mim, o futebol não é segredo, não é sonho. O futebol é uma realidade. É aquilo que a gente está vendo. E eu, na análise que eu fiz para a diretoria, eu mostrei o caminho. Ou fazemos isso, ou a gente não chega em lugar nenhum. Então, eles acharam por bem ficar com a fantasia deles. Eu saí, mas eu não estava errado, porque o Corinthians agora é que veio ganhar um campeonato, com o trabalho de renovação que eu queria fazer naquela época. Carlos Alberto, um minutinho, por favor. Eu queria registrar já a presença aqui do companheiro Aldemario Toguinhó, repórter de esportes no Rio, jornais do Estado, São Paulo e o Jornal do Brasil. Chegou um pouco atrasado justamente porque estava vindo do Rio. A garotada do Corinthians também quer fazer algumas perguntas a você. O Maurício Almeida, da Vila Mariana, já havia perguntado sobre a lista de dispensas, que você já comentou. E o Fábio Marques Liotti, os dois têm 12 anos, da Vila Nova Cachoeirinha. Ele quer saber o que você pretende fazer com o Viola, que você estava mencionando há pouco. Parece que ainda não renovou, está ali no apartamento, está esperando algum sinal. O Edmundo e o César, da lateral direita. Bom, o Viola nós já falamos aqui, nós vamos trabalhar o garoto, orientar, porque é muito difícil um garoto saindo aí de uma categoria inferior. De repente, ele vira ídolo de uma torcida por ter feito o gol que deu um campeonato a um time da grandeza do Corinthians. Então, a gente precisa conversar muito com o Viola, orientar. Afinar, não é? Tecnicamente e também fora do campo. E é isso que nós vamos fazer com o Viola. Com relação ao César e ao Edmundo, pode ter certeza que vão ser dadas aí chances para que eles fiquem no país. O Hélio Martins, um telespectador de Santana, diz o seguinte. Há algum tempo você declarou que São Paulo não serve nem para passar um fim de semana. O que você diz disso agora? Você ainda acha isso? Passar um mês... O primeiro é que eu nunca falei isso. É porque mesmo não estando trabalhando, como era o meu caso, eu não estava trabalhando em equipe alguma de São Paulo, mas eu mantenho o apartamento de São Paulo e quase que semanalmente eu venho a São Paulo. Então, acho que o rapaz aí está mal informado. Carlos Alberto, gostaria de voltar um pouco no tempo e no espaço, porque você sabe que, infelizmente, a rapaziada aí, uma jovem, não conseguiu vê-lo jogar. Então, para quem não conseguiu vê-lo jogar, nem o Nilton Santos, a gente teria que dizer que foram maiores jogadores, maior expressão em tudo que existe. Quando se fala em futebol moderno hoje, é sinônimo de Carlos Alberto, do lado direito, como lateral, e Nilton Santos, do lado esquerdo, a enciclopédia do futebol. E tive a felicidade de acompanhar a sua carreira quase na totalidade. Principalmente quando, eu acredito, você estava no auge da sua carreira. Foi em 1966, você estava disputando uma posição para ir à Copa da Inglaterra. E todos os jogadores que disputavam aquela vaga, como você, que era o Djalma Santos, jogador bem mais experiente, bicampeão do mundo, Fidelis, que era um jovem, que estava surgindo no Bangu, e Murilo, do Flamengo, já consideravam que uma vaga era sua, e que eles três iriam disputar a segunda vaga. Repentinamente, para a surpresa geral dos jornalistas que estavam em Teresópolis naquela época, surge o seu nome na lista dos dispensados. E uma coisa mais triste ainda, que quando você já tinha se retirado de Teresópolis, um velho dirigente, um homem sério do futebol brasileiro, o Carlos Nascimento, diz extra-oficialmente para a imprensa que você estava sendo cortado, porque naquela época você já fazia uso da maconha. Você sabe que isso daí veio a público, foi uma coisa que o deixou triste, e quem perdeu com isso foi o futebol brasileiro. Você poderia reconstituir aquele momento, e essa discussão que veio em função, já de um problema que há 20 anos atrás, quando se falava em maconha, todo mundo pensava que, olha, era pior do que comunista. Olha, eu, sinceramente, eu não tinha ouvido nunca falar isso, não. Inclusive, eu trouxe a matéria aqui da época. Não, tudo bem, tudo isso que você está falando, mas eu, para mim, é novidade. Tem uma declaração sua aqui dizendo o seguinte, sobre essa declaração do Carlos Nascimento, que você iria processá-lo, você declarando isso na época. Essa matéria saiu aqui no Jornal Atal, no dia 25 de junho de 1966. É, bom, mas tudo bem. Acontece o seguinte, eu trabalhei com o Carlos Nascimento no Fluminense, em 1964, e já naquela época eu era titular da seleção brasileira. Na taxa da nação. Com 19 anos, eu, pela primeira vez, fui à seleção, e o titular da seleção, todo mundo sabe, era o Djalma Santos, que era um jair extraordinário. E menino ainda, fui convocado e já fui titular da seleção. Depois, em 1965, eu passei para o Santos. E, coincidência ou não, o negócio é que... Seu passe custou mais caro do que o passe do Gerson para o Botafogo, não é? O Gerson foi transferido por 150 milhões, seu passe custou 200 milhões, mais o passe do Ismael. Verdade. Mas, coincidência ou não, o negócio é que, desde que eu saí do Fluminense, o Carlos Nascimento era vice-presidente do Fluminense, nessa época, eu lembro que houve uma seleção em 65, ele não me convocou. Depois, em 66, ele me chamou, porque eram quatro de cada posição. Eu acho que eu estava bem na época, jogava no Santos, que era o melhor time aí do mundo, acho que merecia a convocação. E eu era titular da seleção brasileira quando, em Terezópolis, eu fui cortado, sem uma explicação. Ninguém me falou nada. Apenas, eles reuniram os jogadores e disseram para nós que os jogadores que não fossem citados é que estariam de fora. Eu estava tranquilo. Eu lembro que tinha jogadores que não estavam nem prestando atenção na chamada, porque eu tinha certeza que, como titular da seleção brasileira, eu não iria ser cortado. E, para surpresa minha, eu vi o meu nome na relação dos dispensados. E, realmente, eu era muito garoto naquela época, a gente tinha, né, e eu fiquei meio atordoado, queria tomar satisfação com o nascimento, mas o pessoal do Santos, né, o Zito, o Lima, o Pelé, aquela turma toda que me segurou. Mas, realmente, eu não estou lembrado desse assunto, também não tem nada a ver com isso. Não, porque essa foi a única explicação que houve na época, porque não te deixaram nem falar com a imprensa. Eles botaram vocês nos carros e vocês vieram diretamente para o Rio de Janeiro. A imprensa que estava esperando fora não teve contato com você. E, depois, eu me lembro muito bem, o Carlos Nascimento saiu, não foi ele que falou diretamente. Mandou uma assessora de imprensa que tinha lá, falava, tá, infelizmente, Carlos Alberto, porque todo mundo queria saber Carlos Alberto. Estava Paulo Borges na lista, outro. Você nunca teve uma explicação para isso? Nunca, nunca ninguém me falou nada porque eu tinha sido cartão. Carlos Alberto, já que ele... Nunca. Agora, a minha satisfação, inclusive para ajudar a esquecer tudo isso, é que um ano depois eu voltei para a seleção e já como capitão da seleção, em 1967. Já que nós estamos falando de seleção, antigamente todo mundo sabia qual era a seleção brasileira. Todo mundo, qualquer criança sabia de cor e tal. E, às vezes, dava até discussão quem devia ser titular ou não. Hoje, quase ninguém sabe qual é a seleção brasileira. Eu queria aproveitar e saber qual é a tua seleção. Mas é só pegando uma carona, Carlos Alberto. Dois telespectadores aqui, corintianos, Alex Calvo, de Itaguá, e o Clóvis Bosquete, de Mauá, querem saber se você fosse técnico da seleção brasileira, se você convocaria o Biro Biro. Olha, o Biro, na minha opinião, é um jogador que já há algum tempo merecia uma oportunidade. Eu lembro que, em 1985, foi ventilada, pelo menos a hipótese, pelo menos tinha muita gente lá no Parque São Jorge, quando eu estava no Corinthians, o dia que foi escolhido o treinador para as eliminatórias, quando o Evaristo Macedo saiu. Então, a coisa ficou dividida entre eu e o Tele, né? E eu já naquela oportunidade, eu já havia dito que se eu fosse o escolhido, eu levaria o Biro Biro para a seleção. Acho que jogou bem aí esse campeonato. A seleção que o Ricardo Couto pediu para você, você teria hoje? Você teria uma na seleção? Eu acho que é essa aí, Lucas Alberto Silva. Sem tirar nem porra. Não tem muito... Talvez a inclusão de um ou outro jogador. Sabe de qual a minha seleção é o Carlos Alberto Silva? Hein? Sei, sei, sei. Eu podia visitar para nós, porque eu não sei. Você quer que eu escale? Quero. É Tafarel, Jorginho, Aloysio, Ricardo e Nelsinho. O meio-campo é Andrade, Giovanni, no ato. Não, mas aí... Não, mas aí nessa posição de terceiro do meio-campo tem um problema, porque cada jogo é um. Um dia é o Edu, outro dia é o Careca. Aí embanara a gente. Aí entraria o Biro Biro ou ele ficaria no banco? Aí poderia até entrar o Biro Biro nessa posição. E na frente nós temos o Edmar. O Edmar, o Romário e o Milha, o Valdo. O Carlinhos. O Demário Toguinhal, por favor. Está vendo? Não é tão difícil. Carlos Alberto, de fato... Era mais fácil. Discutir, como lembrou o meu batalho aí, comentar sobre o Carlos Alberto. É coisa mais fácil para nós que tivemos a felicidade de acompanhar a seleção brasileira e ter um jogador do nível técnico do Carlos Alberto. Eu considero que o Carlos Alberto, apesar de muito discutir sobre o João Santos, também foi o maior lateral direito da história do futebol. E um fato até, como o Batalha lembrou aí, a compra do passe do Carlos Alberto aconteceu um fato até interessante, porque o representante do Santos no Rio era o Ayrton Bolfim. E ele estava querendo trazer um lateral para o Santos. E aí ele perguntou, o que você viu do Carlos Alberto? Digo, se eu só tenho uma solução para comprar o Carlos Alberto. Qual é? Levar na sexta-feira a Santa. Porque se o Fluminense deixar, chegar segunda-feira, não compra mais ele. O Carlos Alberto foi comprado numa sexta-feira a Santa, que era um feriado. Então a diretoria não se resumiu. Quando chegou na segunda-feira, foram ver o Carlos Alberto e estava comprado. Mas ninguém me discutia a técnica, a arte do futebol do Carlos Alberto. O que eu quero saber é o Carlos Alberto, treinador. Para mim, o Nilton Santos foi o maior lateral de esquerda, que teve também no futebol. O Nilton Santos, até agora, não confirmou como treinador. Eu queria saber de você o seguinte. Você até hoje, apesar de ter dirigido alguns clubes, você ainda não se firmou ou não confirmou a sua capacidade como treinador. Você dirige um time, de repente você saiu para o problema seu mesmo, de você não querer mais ou você não gostar. Mas até agora, o carisma do Carlos Alberto ainda é do jogador de futebol. O que você acha que falta, você acha talvez dessa chance do Corinthians? Ou de fato você é mais um homem de fora do campo, de comandar, de organizar ou de dirigir jovens? Ou você, de fato, acredita que possa vir a ser um treinador de futebol? Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu, quando parei de jogar futebol, em 1982, lá no Cosmos, eu tinha resolvido continuar morando em Nova Iorque. Tinha um negócio de escolinha com a garotada, uma empresa de promoções, a coisa indo muito bem. Até que, inclusive, recebendo vários convites de clubes brasileiros para voltar para cá e trabalhar. Grêmio, o São Paulo, através do Pelé, me convidou o Fluminense atrás do Fluminense. E eu sempre recusando. Até que um dia, o presidente do Flamengo foi a Nova Iorque e conversou comigo. Aí eu comecei a pensar, o Flamengo, na época, o melhor time do Brasil. Eu já havia recusado o convite de vários dos grandes clubes brasileiros para ser treinador. E eu tenho uma coisa em mim que eu acredito em um negócio de destino, sabe? Então, eu pensei, será que se algum dia eu quiser ser treinador, vou ter a chance, como agora, de ser convidado para treinar o melhor time do Brasil, o Flamengo? Eu pensei lá com o pessoal que trabalhava comigo, todo mundo me deu força, né? E eu aceitei o convite do Flamengo. E fomos campeões brasileiros. Aí, no ano seguinte, eu fui para o Fluminense, campeão carioca. Em 1985, o Corinthians me convidou. Eu larguei um time montado. O Fluminense, em 1985, era o melhor time do Brasil. Tanto que foi tricampão carioca, campeão brasileiro. Eu deixei o Fluminense para vir trabalhar no Corinthians, porque, sinceramente, o meu sonho naquela ocasião era ser técnico da seleção na Copa do México. Por isso eu aceitei o convite do Flamengo em 1982. Já pensando na Copa de 86. Porque, coincidência ou não, seria no México, onde eu fui campeão do mundo. E eu tinha na minha cabeça, se eu chegasse lá, levar comigo o Pelé e o Gerson. Para ter a gente do meu lado, ao invés daquilo que a gente viu na televisão, o Telé no banco e o Seu Nabi Abicheri do lado dele. E do outro lado, que do outro lado. Então, a minha ideia era ter um gesto e um Pelé para a gente com quem eu pudesse trocar ideias. Depois que eu fui preferido, entendeu? Mesmo tendo sido campeão brasileiro, campeão carioca, o Julite preferiu escolher o Telé Santana. Então, eu perdi o entusiasmo pelo futebol. E declarei uma vez no Rio de Janeiro, Ademais. Eu acho até que você estava nesse programa e eu disse publicamente que só havia dois times no Brasil que eu aceitaria dirigir. Era ou o Flamengo ou o Corinthians. Dois times para os quais eu já havia trabalhado, conhecendo a estrutura dos dois clubes e sendo time de massa. Aqui, para mim, quanto mais responsabilidade, mais gostoso a gente pode falar sobre o Flamengo. Dá para aproveitar a carona aí no caso do Telé? Hein? Dá para aproveitar uma carona no que você está explicando sobre o Telé? Você, depois da Copa de 82, você criticou bastante o esquema do Telé, dizendo que não tinha nada, não tinha esquema tático. Tinha quatro grandes jogadores. Tinha Falcão, tinha Júnior, Sócrates e Zico. Você disse isso textualmente. E uma das críticas que você fazia ao Telé, que você achava um absurdo, foi ter saído com o Dirceu na ponta direita, no primeiro jogo contra a União Soviética, só para guardar um lugar para o Toninho Cereza. Agora eu lhe pergunto, Carlos Alberto, quem fez mais mal para o futebol brasileiro? O Telé, com essa ingenuidade de colocar um time à frente, sem o menor esquema tático, ou o Zagallo, de 74, que entrava com a seleção brasileira para jogar contra uma Holanda como se nós fôssemos um time pequeno e não bicampeão do mundo? O Zagallo tem a sua maneira de trabalhar, o Zagallo tem o esquema que todo mundo sabe qual é, mas ele está sempre fazendo sucesso aí. Foi campeão do mundo como treinador, campeão em várias equipes nas quais ele dirigiu. E o Telé também, campeão agora com o Atlético mesmo, mas são... Agora o Zagallo só fez sucesso com o Pelé em campo, né? Quando o Pelé parou, o sucesso dele fez... Não, são dois treinadores de estilos diferentes. É, um jogando para não perder. Eu acho até que o Zagallo, se o Brasil, mesmo não jogando bem, controlando aquela partida, teve chance até de ganhar um gol. Antes deles fazerem o primeiro gol, ainda no primeiro tempo... O Jairzinho perdeu um gol... Nós tivemos chance de liquidar a partida e... Jairzinho e Paulo César, que não poderia até chegar a final. Então, às vezes um lance infeliz do jogador muda a história de uma partida. Agora, o Telé, eu acho que teve tudo para ser campeão do mundo. Teve tudo. Aquela seleção de 82... Agora, só que o Zagallo, veja bem, o Zagallo, ele ouvia todo mundo. Ele pedia opinião dos jogadores, até com o roupeiro e o massagista, o Zagallo conversava. E pelo que eu sei, o Telé quer mandar sozinho. Ora, num grupo, num grupo, num trabalho de grupo, hoje, quem quer fazer tudo sozinho, quebra a cara. Essa é a minha opinião. Vou falar em Zagallo, ouvi todo mundo. Na véspera do jogo contra a Itália, em 70, chovia muito no México. Eu trabalhava na revista Placar, na época, com o Michel, o Edil, e o Aimoré foi como consultor qualquer coisa da revista Placar. E o brigadeiro Jerônimo Basto mandou buscá-lo no hotel. Sob chuva, nós o levamos na concentração. Não nos deixaram entrar, é claro. Nós ficamos de fora. Mas a mulher foi lá e tal, conversou. Você, como capitão, deve ter participado dessa conversa. Na volta, ele entregou um papel para o Edil, dizendo aqui estão os gols do Brasil. E no dia seguinte, no dia do jogo, ele emocionado, ele chorava, via sair os gols. Vai conferindo, Gato, vai conferindo e tal. Ele ficou com medo de ver ele morrer. Quando o Zagallo soltou o livro, eu fui árduo de comprar o livro. Eu falei, bom, vou saber finalmente o que aconteceu lá dentro. Não tem nenhuma linha no livro. Você, como capitão, você participou daquela conversa? Você sabe o que foi tratado ali dentro? Não, eu não... desconheço, sinceramente. A presença dele lá, tudo isso? Não, não. O Aimoré estava sempre conosco, naquela oportunidade. Mas desse dia, ou da véspera do jogo, nós jogadores não participamos. O que acontece é que essa partida aí, Brasil e Itália, em 70, nós tínhamos observadores. Eram o Parreira, né? E o Rogério, jogador, né? Se machucou e o Leão foi para a vaga dele. Então eles iam observar sempre os nossos adversários. E aquele jogo da Itália, eu posso garantir a vocês que nós ganhamos na véspera do jogo. Quando nós vimos como a Itália jogava, o sistema de marcação homem a homem, então nós, ali nós já tínhamos quase que a certeza que ganharíamos o jogo. Se fizéssemos a movimentação... Até que você faria aquele gol, tinha certeza. Até que você faria aquele gol com o Jairzinho puxando o lateral esquerdo para o meio. É verdade. Porque sentimos um pouco de dificuldade, porque a cidade do México é muito mais alta que Guadalajara. Guadalajara a gente estava muito bem fisicamente. Mas naquele jogo, mesmo muito bem condicionados fisicamente, nós sentimos um pouquinho a altitude. E eu tinha dificuldade de fazer aquele vai-ver que o Zagallo mandou fazer, porque o mapa da mina era ali. Eu ainda tentei no começo do jogo algumas vezes, mas aí quando eu vi que eu ia cansar, aí eu preferi guardar a cabeça... Como é que você conseguiu dar aquele pico? É porque eu estava descansado lá atrás. 40 minutos, segundo tempo. Eu guardei o lugar lá atrás. Caso aberto, a gente está se perguntando, né? Pô, técnico do Curitiba, candidato para vereador pelo QDT, montando um time nos Estados Unidos, né? Todo mundo imaginava que você já estava rico e não precisava mais disso, né? Você ainda precisa trabalhar muito para viver? Ah, mas eu não sou rico. Tem gente aí que é bilionário e que continua trabalhando. Por que eu não vou trabalhar? Nessa campanha você não está pondo nada, senhor? Não é no Rio? O nome. Mas o meu é aqui, amigo. Aí não vai entrar. O meu é ganho com o sol. Carlinhos, só para completar aqui uma coisa aqui. Como ele falou do lado político, você é candidato porque eles querem usar a importância do Carlos Alberto Torres ou porque de fato você defende a participação do Brizola no movimento político dele? Por quê? Você é Brizola ou o PT que é você? PDT. Não, logicamente que se o PDT não me quisesse, eles não me davam a legenda. Agora eu sou o Brizola. Agora é só uma boa pergunta, hein, Carlos. Hein? Você votou nele? Votei. No Natal de 1970, você recebeu um cartão do presidente médico. Você chegou até a cortar o cabelo como recruta em 70 para jogar. Não, eu acho que é o jovem, Gabriel. O que mudou? Muita gente fala negócio de... Mas pera um pouco. Como é ditadura? Não tem nada a ver com isso. Mudou a tua cabeça ou mudou o PDT? Pera aí. Agora faz a pena de nós. Você era o capitão da seleção brasileira. Todo mundo sabe que o presidente tinha uma admiração por você. Você era recebido sempre na frente. Vocês tinham até uma intimidade muito grande com o presidente da república. No Natal, eu me lembro que eu estava fazendo uma reportagem de Santos. E você tinha recebido um cartão de Natal do próprio punho do presidente da república. Então você foi um homem que serviu a velha república. A seleção brasileira. Com um verdadeiro soldado. Eu servi a seleção brasileira. Agora, o que mudou? A tua cabeça ou o doutor Brizola? Ah, veja bem. Naquela época eu ainda era muito jovem e muito preocupado. Só queria saber de futebol. Mas a situação aqui do nosso país realmente está feia. Então eu começo a me preocupar. Eu tive há poucos dias um exemplo de que a situação é aflitante ou aflitiva. Eu tive dois rapazes entrando na minha casa no Rio de Janeiro e assaltando a minha casa com revólver, botando na cabeça dos garotos. Então isso aí é resultado de que mostra que a coisa não está boa. Que aonde não está boa? Não é quem ganha muito dinheiro no Brasil. Quem ganha muito dinheiro não vai assaltar. Então é ali, no povão. E o PDT é povão. O Brizola fez um governo preocupado com o povo, com o povão, salário mínimo. Não com a classe média alta ou com os ricos. E é isso que nós precisamos entender. Você quer deixar claro que você não sairia jamais pelo PFL, nem pelo PDS? Não, eu não sairia. Eu preferia ficar na minha. Eu só aceitei o convite porque eu estou achando, pelo menos eu estou me achando, em condições de entrar lá e fazer alguma coisa. Porque daqui de fora, eu, Pelé, Zico, nós estamos alertando aí toda hora. Não adianta nada. Quantas vezes o Pelé alertou e todo mundo chamou ele de demagogo. Quando ele fez um milésimo gol, ele falou, ele deu um grito. E é isso que está acontecendo. Quem são os marginais de hoje? Naquela época, quando o Pelé alertou, era tudo criancinha. E todo mundo, ah, o Pelé é demagogo. Ninguém levou em consideração o que o Pelé falou, entende? E aí é que está o problema, que nós temos que atacar lá embaixo. Não é fazendo metrô por baixo do Ibirapuera, não é querendo fazer metrô no Rio. É dando condição para esse povão, pelo menos, ter um pouquinho de dignidade para viver. Mas como vendedor, você vai ter tanta força assim? Não, eu não sei se eu vou ter, mas se eu entrar lá, é o que eu falei. Eu estou me achando em condição de fazer alguma coisa pelo povo lá do Rio de Janeiro. Se fosse o caso, gostaria de fazer alguma coisa pelo pessoal de São Paulo. Então, partindo do princípio, você é um técnico com prazo certo, com prazo bancário no Curitiba, não é? Se você vai trabalhar forte lá e vai trabalhar forte aqui, é aquele negócio que eu volto, é aquilo que eu te perguntei, né? Você vai ficar dividido. Tem cara aí que tem um monte de... Mas não trabalha em nenhum. Não trabalha em nenhum. Mas não trabalha em nenhum. O cara que tem bastante não trabalha em nenhum. Não, veja bem, Dudu, a minha preocupação hoje... Hoje é Corinthians, eu sei. Hoje é dar condições ao Corinthians de chegar à final do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. Isso aí é de dezembro para lá. Não, é que o Campeonato... Eu penso hoje. É o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se eu vou sair daqui, se tem um cara ali na esquina que vai me assaltar e vai me matar. Carlos Alberto. Não, tudo bem. A realidade nossa é essa. O seu contrato com o Curitiba por quanto tempo? Até o final do Campeonato Brasileiro. Se o Campeonato Brasileiro terminar no dia 14 de novembro, quando está apresentando, uns querem em maio, outros querem em 14, pode ser até que você tenha que deixar de fazer boca de olho. Eu não sei se eu também não sei, eleito. Se você... Se você quiser... Falando na Folha de São Paulo, tenho uma pergunta para você, Carlos Alberto. Se você chegar à final contra o Flamengo, às vésperas da eleição, lá no Rio, e o Corinthians ganhar, você acha que você se elege? Não, a minha preocupação, estou falando. Hoje, a minha preocupação profissional é Corinthians. Forte Clube Corinthians. Mas deixando de lado a brincadeira, Carlos, você havia dito, quando você chegou aqui em São Paulo, que se você se elegesse no Rio, você abriria a mão do seu lugar na câmera para continuar dirigindo o Corinthians. Você acha que nessas condições alguém votaria em você? Não, eu não falei isso, não. Bom, foi que eu li nos jornais. Não, eu não vou falar mais lá, não vou falar. Tem cara aí que fala tanta coisa. Defesa do jornal, eu quero dizer que o meu jornal não publicou isso, não. Veja bem, às vezes existem notícias que se todos os jornais dão o mesmo tipo de notícia, com colocações diferentes, é verdade. Mas às vezes tem jornalzinho que espetula muito, não é? Carlos, você sempre teve uma liderança, você estava falando do Pelé agora, mas justamente o Pelé, que foi seu grande amigo, era também, em certos momentos, o grande inimigo. Por que vocês brigaram durante os 15 anos que você jogou futebol em Seleção, no Santos? Teve um jogo contra o São Paulo que você não votou para o segundo tempo. É verdade. Você lembra? Lembro. Depois nós ficamos sabendo, por que Carlos Alberto não votou e tal? E o negócio faz, ó, teve uma briga com o Rei aqui, quase se pegaram a sopa e ponta-pé. Por que tanta briga? É, mas só briga quem se gosta, né? A gente era muito amigo e somos ainda, até hoje, muito ligados. Está sempre junto aí, né? Não tem que contar muito Pelé mais fora do Brasil que aqui, né? O Pelé está trabalhando muito. Mas, isso eram discussões que nós tínhamos pela vontade que ele tinha e eu também tinha de ganhar. Mas nesse dia, realmente, a gente brigou feio. Você deu. Ô, Carlinho. Porque teve um lance, foi o jogo contra o São Paulo. Eu tinha tomado a bola do Paraná, ali pertinho da minha frente, não tinha onde sair, né? Aí eu estava protegendo, assim, a bola e o Paraná me cutucando, assim, o pendão, né? Aí eu larguei a bola e dei um chute no Paraná e fiz a falta, né? Aí eles fizeram a cobrança e o Toninho fez o gol. Aí chegou no vestiário, porque ela entrou gritando, está vendo? Está vendo o que você fez? Ela largou. E eu fiquei, porque ele entrou me xingando. É que era normal, a gente... Aí eu falei, então tá, eu não vou jogar agora, quero ver tu ir lá ganhar o jogo. Mas foi bobagem, assim, que depois, sabe, passou... E ganhou o jogo? Não, nós perdemos, foi 3x2. 3x2. Aí você foi becheado, gritar para ele, né? Galinha, é o seguinte, você, agora mesmo, você disse que está numa direção agora do Corinthians, e que você, quando começou a dirigir o time, você pensava, quando foi para o Flamengo naquela fase, você acreditava que poderia ser o treinador da seleção brasileira na Copa de 1986, e acabou acontecendo? Você acha que você agora, fazendo um bom trabalho, isso faz parte da sua programação, assim, você fazendo um bom trabalho no Corinthians, conquistando talvez esse campeonato brasileiro, você novamente sonha em dirigir a seleção brasileira, já que o treinador atual é um treinador que ainda não foi, não é confiável pela seleção, pode ser mudado, trocado, ou dependendo, sabe, não existe treinador certo no futebol brasileiro e muito menos na seleção. Você acha que, tendo uma grande atuação agora dirigindo o Corinthians, existe aquela possibilidade, ou você sonha em que ainda voltar a talvez dirigir a seleção brasileira? Não, eu hoje estou dentro da realidade. Veja bem que naquela oportunidade, eu já estava há seis anos, né, lá nos Estados Unidos, e sei lá por que me deu essa coisa na cabeça, né? Mas hoje eu estou dentro da realidade do futebol brasileiro, que é o seguinte, o treinador da seleção, ele depende muito da simpatia que o presidente da CBF tem por ele. Não é índice técnico, como é o caso dos jogadores. O jogador vai para a seleção pelo que ele joga, agora o treinador da seleção depende da simpatia pessoal que um vice-presidente, um diretor de futebol, um presidente da... Aliás, o Carlos Roberto... Só para confirmar, só para confirmar de você, eu, André, a razão de chegar um pouco atrasado, que está lá na CBF, está fazendo o material. Não vai ser o Carlos Alberto técnico na seleção brasileira? Não, não, ganhando agora, o Carlos Alberto se ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ninguém é maluco, queria tirar o Carlos Alberto, seria até... Não, mas vai ser o ele ou o outro aqui. Não, eu estou dizendo, seria ele ou o outro. O caso que eu digo do Carlos Alberto aqui é o que aconteceu agora. Ele chegou na CBF, membro da Federação de Alagoas, e quer jogar dia 23 com a seleção brasileira em Alagoas. E uma das discussões que nós estávamos falando lá era o seguinte, mas vai jogar, essa seleção que está se preparando para as Olimpíadas, que vai jogar no Estados Unidos, ela vai sair daqui para jogar em Alagoas e antes de ir embora para lá. Então já aconteceu o seguinte, o próprio dirigente da CBF chegou lá e virou e disse o seguinte, os dirigentes da CBF, entendeu? Encontrei com ele no corredor, ele dizia o seguinte, não, aquilo não tem problema, o Carlos Alberto não tem problema. Por quê? Aquilo é só o Nabi chegar e dizer para ele, o Carlos Alberto diz que sim, ele pega e diz que sim. Então, lamentar, o que eu lamento desse tipo de treinador, seja o Carlos Alberto, o Zagallo, o Mandão José, qualquer um, é esse tipo que você chega dentro da CBF. No momento que você vai querer acreditar no treinador ou ter confiança no que o treinador vai fazer, você encontra com o dirigente e diz, não, não, ele não tem problema, não. É só o Nabi chega e diz para ele e ele vai dizer para todo mundo que aceita jogar lá. Então, eu lamento, e é por isso que eu estou dizendo você isso, que você está falando que, de fato, vale da simpatia. Hoje, a simpatia do Carlos Alberto é, por exemplo, ao Nabi. E o que ele determina, como seja, a convocação dos jogadores, ou corte dos jogadores, ou programação, que a gente quer perguntar ao treinador, e o treinador dá uma declaração, vai se perguntar ao Nabi, ele diz uma coisa, quando nós voltamos ao treinador, no dia seguinte, ele já mudou no comportamento dele. De fato, você está certo nesse problema. A coisa vai por aí, e você vê, eu acho que hoje no Brasil tem treinadores em condições de assumir a seleção brasileira. O próprio Carlos Alberto Silva, que, queira ou não, ele está fazendo um trabalho muito bom, com todas as dificuldades que ele tem enfrentado. Nós temos aí um Jair Pereira, que está provando a cada dia, que merece uma oportunidade na seleção. o Silinho, pelo trabalho que ele vem fazendo no São Paulo, mas, antecipadamente, o Ricardo Teixeira já falou, que se ele for presidente da CBF, é o Parreira. Mas ele também já declarou, mas ele também já declarou. O cara pode ser o melhor técnico no Brasil, fazer um grande trabalho, que ele vai sempre depender se o cara gosta dele ou não. Mas ele mesmo já declarou também, ele já declarou também, o Ricardo, foi uma das perguntas que eu fiz para ele, porque você não pode adivinhar o que vai acontecer depois de amanhã. Ele disse que ele vai ser eleito. Aí ele disse, não, eu gosto, minha preferência é para o... Ele deu dois decretos. Minha preferência é o Carlos Alberto Parreira, porque eu acho que é um treinador, que tem muita coisa a nos ajudar. Agora, nas condições dele poder ter outro... Mudou outro quadro. No quadro atual, seria o Carlos Alberto Parreira, o novo treinador dele. Não quer dizer que amanhã pode ser você o treinador, ou o Jair Pereira, ou o Silinho, ou outro, porque ele disse que no momento, para ele, se ele tivesse que indicar um treinador, seria o treinador dele. Que é a questão de opinião, que ele nem sabe se vai ser eleito. Porque a eleição é no mês de dezembro, e você sabe que vale, que na última vez, valeu o voto pelo quem pagava melhor. Quer dizer, as caras até não ser eleitos novamente. Odemar, com licença, o Carlos Alberto, mas, se o Ricardo Teixeira já escolheu o Parreira, Deus queira que ele perca a eleição. Então, mas por aí, aí, por exemplo, é questão de opinião. Disse você que eu acho que seja uma bobagem tua. Eu acho o Parreira um treinador de alto nível. Odemar, só um pouquinho, por favor. Um treinador de alto nível, de grande capacidade, como acha o Carlos Alberto, como acha o outro, e não acha que seria nada demais a seleção brasileira ter um treinador como o Carlos Alberto. Os conhecimentos do Carlos Alberto, que ele tem tido de futebol, achava que o Parreira poderia muito bem chamar muita coisa. Não só a seleção brasileira, mas o futebol brasileiro. O Parreira conhece tanto futebol como o Carlos Alberto. Por favor, um minutinho, por favor, Vitor Batalha, eu pedi um pouquinho de atenção de vocês. Mas é que... Precisamos fazer um pequeno intervalo. É um pequeno absurdo se falar em Carlos Alberto Parreira, treinador do Quake, que não sabe colocar 11 jogadores em campo. Caraba é saudita. Quando você está falando de um treinador como o Carlos Alberto Parreira, ele é técnico da Arábia Saudita. Caraba é o campeão do mundo. Caraba é saudita. Eu nem sei onde ele está treinando. Eu gostaria de registrar aqui, por favor. Eu gostaria de registrar aqui a opinião dos dois comentaristas. Por favor, não posso deixar isso em branco, porque senão, vamos fazer um pequeno intervalo. Você acha? Opinião tua. Eu não acho disso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de um minuto. Por favor, Leymar. Só um minutinho. Até já. E aí E aí E aí E aí Voltamos com o programa Roda Viva, que esta noite está entrevistando o técnico de futebol Carlos Alberto Torres, do Corinthians Paulista. Carlos Alberto, há várias perguntas aqui de telespectadores, quatro deles se referem mais ou menos ao mesmo tema, eu vou tentar consolidar. É o Maurício Mota, da Vila Formosa, o Manuel Alves, da Bela Vista, o Edson Massaíde Utino, da Casa Verde e o Antônio Bittencourt, do Brooklyn. O Antônio Bittencourt quer saber o que você acha do período da democracia corintiana. O Manuel pergunta, quando você veio para o Corinthians, você disse que a democracia não funcionava e como você vê isso agora lidando com política pelo PDT. O Edson pergunta se você não tem medo do autoritarismo do Corinthians, do presidente Vicente Matheus. Se ele interferir nas suas tomadas de decisão, o senhor sairá do Corinthians? O Maurício, você mencionou há pouco, chamava o Pelé, o Gerson para discutir, falou-se do Zagallo e tal. Então, na Copa de 70, nós sabemos que quem escalava o time não era o Zagallo, era o Carlos Alberto, o Pelé e o Gerson. Hoje, como técnico, você aceita a opinião de jogador para escalar o time e principalmente do Vicente Matheus, presidente do Corinthians? Então, é a democracia, o presidente Vicente Matheus e você hoje no Corinthians. A democracia, tudo bem. Agora eu já esqueci a primeira pergunta. O que você acha da democracia corintiana? Você chegou dizendo que a democracia não funcionava. E agora você está envolvido em política num partido. Tudo bem. Quando eu cheguei no Corinthians, existia a democracia corintiana. O diretor de futebol era o vice-presidente de futebol, o Adilson Moutero Alves, que foi ele. Mas o problema é que um mês depois que eu vim trazido pelo Adilson, ele perdeu as eleições para a presidência. Então, o grupo dele saiu do Corinthians. Então, a democracia ficou... Né? Abalada. Abalada. Então, essa democracia, sem, na minha opinião, aquele que era o responsável pela democracia corintiana, como era chamada, então, não havia sentido dela continuar. Tinha que haver uma mudança, pelo menos de mentalidade, né? E foi o que eu tentei fazer. Mas, realmente, a diretoria do Corinthians, na época, né, presidida pelo Roberto Páscoa, não me deu o apoio para fazer as mudanças que eu queria. E como é que você vê o autoritarismo do presidente Vicente Matheus e as opiniões que, eventualmente, ele possa ter a respeito do time do Corinthians e que ele dá sugestões a você? Eu acho que a figura do presidente, ela tem que ser respeitada e preservada. Afinal, ele é o mais alto mandatário e o único, né? Mas isso inclui escalar o time também? Não, eu não acredito que o presidente Vicente Matheus tenha feito isso alguma vez como treinador. Eu não acredito. E eu não tenho nem tido estado com ele, né? Não tenho estado com ele. Aliás, eu estive com ele no dia que eu assumi o clube, na segunda-feira passada. Lá tem um vice-presidente de futebol, tem um diretor de futebol, Henrique Alves, que, no final, se encontra aqui. E é com ele que eu tenho tido contato, levando ao conhecimento dele aquilo que está acontecendo no futebol. Algum jogador reclamou com você? Ah, com relação, só mais uma pergunta, agora de escalar time, eu queria dizer que a gente não escalava time. Quem escalava time era o treinador. Mas ele, o Zagallo, ele conversava conosco. Ele trocava opinião com os jogadores para saber o que a gente achava a melhor maneira do time jogar. Na véspera da estreia contra a Tchecoslováquia, vocês trocaram o Marco Antônio pelo Everaldo. Não, nós a divertimos, veja bem. Foi uma divertência. Porque nós estávamos ali, principalmente, Pelé, Gerson, Félix, Brito. Eram jogadores que tinham consciência que aquela seria a última Copa. E eles estavam lá com o intuito de ganhar, principalmente o Pelé, entendeu? E nós estávamos, assim, meio como que tomando conta dos jogadores mais jovens. E nós sentimos que o Marco Antônio, naquela oportunidade, por ser um jogador muito jovem, ele estava muito empolgado. Sentido dove não existia, né? Não, ele estava empolgado, de sapato alto, aquela coisa. Pô, os caras podem entrar por ali, né? Puseram o Riverino também naquela época. Aí nós sugerimos ao Zagallo que colocasse o Everaldo, que era um jogador mais experiente e mais responsável. Entendeu? Quando você saiu do Corinthians da outra vez, você saiu reclamando que era um time que perdia calado. Que faltava justamente esse diálogo dentro e fora de campo. Hoje você acha que tem algum jogador dentro do Corinthians capaz de fazer aquilo que vocês faziam na seleção? Olha, eu tenho conversado muito com os jogadores. Colocado os jogadores à vontade para conversar comigo. Eu não quero ser o dono da razão. Eu quero diálogo. Às vezes a gente manda o jogador fazer uma coisa, mas o cara não se sente bem ou não se sente em condições de fazer aquilo. Então ele tem que conversar. Eu tenho dado essa abertura, sempre dei. Eu sempre fui disso. Quando eu jogava já era assim. Por que agora eu vou mudar? Eu não mudo. Eu quero isso. Conversar com o jogador. E eu tenho recebido esse apoio. Você tem tido respostas. Eles estão falando. Estão conversando. E é isso que é bom para o sucesso do grupo. É bom que haja diálogo. Que os jogadores sejam francos com o treinador e vice-versa. Casal, até agora há pouco saiu uma pequena discussão aqui. Por causa dos cartolas no futebol. Sempre o eterno problema dos cartolas. Sempre a culpa é deles e tal. E não é que deixa de ser. Queria saber o seguinte. Cartolas sempre existiu. Só que o futebol brasileiro nunca esteve tão mal como está hoje. Os cartolas pioraram? Ou estão faltando talentos dentro do campo? Bom, eu acho que quando a gente fala em cartolas. A primeira coisa que vem aí. A ideia são os dirigentes da CBF. Acho que em termos de clube. Não, CBF, seleção. É CBF. Então são dois caras. Esses cartolas todos se remunham a dois. Mas o estrago que eles fazem. Otávio Pinto e o Nabi. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar porque eu tenho diversas vezes, tenho conversado com ele. As ideias que ele tem são muito boas. O Nabi é bicho de dia. O que atrapalha é o Otávio, não é o Nabi não. É o Otávio que está atrapalhando o negócio lá. E o Nabi até hoje está arrependido de ter feito o arranjo que fez. Pipocou na área. Não é? O problema de idade, não sei o quê. Se o problema não está no cartola, então estão faltando talentos? Porque o futebol brasileiro está ruim. Eu acho que está faltando... São ideias. São imaginação. Você vê que os clubes estão bem de cartola. Eu acho assim. Esse movimento que se fez... Tem algum time hoje no Brasil que você fala que esse time está jogando bem? Dá para formar uma boa seleção brasileira? É, mas o problema é lá em cima. O problema é de calendário. Você vê que os clubes se reuniram e fundaram um clube dos 13, que são 16. Tudo bem. Hoje já são 20 e a CBF está querendo 24. Eu tenho tempo que jogavam 100 partidas por ano. O calendário era pior ainda. E o futebol brasileiro era muito melhor. Mas jogava um time. Um time jogava 6 jogos por ano, que era o Santos. O Botafogo, o Cruzeiro... O Santos jogava cerca de 100 partidas por ano. Mas essa era a base da seleção brasileira, que foi tricampeã do mundo. Pois é, mas acontece. Não pode ser só do calendário. Ainda bem. Nós tivemos a sorte, vamos dizer assim, de ter numa época jogadores maravilhosos. Vamos deixar você numa sinuca maior. Você acha que o brasileiro... Acima de tudo, tivemos o Pelé, tivemos o Garrincha numa mesma época. Mas tinha outra coisa, né, Cali? Eu queria ganhar, né? Eu tenho uma tese aqui comigo, né, que, por exemplo, a seleção de 70 era formada por jogadores que tinham passado por experiências terríveis anteriores. Você mesmo, né, que em 65 ou 63, não me lembro bem, foi acusado de ser um lateral que largava a posição dele, ia para o ataque e perdendo para a Argentina aquilo para a Cambu de 3 a 0. Você foi muito criticado. O Artime fez dois gols. O Pelé, que estava com uma discussão a respeito da vista dele. O Tostão, que tinha um olho rebentado. O Gerson, que tinha comido pasta. O Gerson, que tinha dito que era covarde em 66, que tinha se escondido na Copa. Era uma seleção formada por grandes jogadores? Era. Mas todos eles com um motivo para tentar a vitória, né, para querer a vitória. E tanto assim que você me afirmou desde o início da Copa, pessoalmente, você me disse, Michel, não precisa ficar apavorado, nós vamos ganhar essa Copa. E na véspera do jogo da Itália, você me repetiu a mesma coisa. Você me disse, nós vamos ganhar, nem que a gente tenha que morrer. Não é essa a diferença, não. Porque hoje em dia o jogador ganha muito bem, né, Carlos? Naquela época, só o Pelé que ganhava muito bem, né? E assim mesmo não termina uma carreira dele rica. Hoje em dia os jogadores ganham muito dinheiro. Não falta um pouco a vontade de vencer? Eu acho, veja bem, o futebol evoluiu no aspecto, sei lá, talvez comercial ou financeiro. O futebol evoluiu. E eu penso que o jogador brasileiro não está preparado para isso. Como a maioria dos brasileiros. De repente o cara ganha, mas ainda mais fica meio sem saber o que fazer. Essa ideia é a Europa. Antes, nós, a preocupação nossa, porque não se ganhava tão bem como se ganha hoje, hoje o jogador ganha muito mais relativamente do que naquela nossa época de... A gente tem sido a época de futebol brasileiro. Então a gente, sei lá, a gente talvez tivesse um pouquinho mais de vontade de ganhar sem pensar no dinheiro. Você vê que nós ganhamos a Copa do Mundo, ninguém ficou sabendo quanto era o prêmio. E hoje o jogador já vai para a seleção, já querendo, antes de treinar, ele já quer saber quanto vai ganhar. E isso não está destruindo um pouco o espírito de luta. Claro, pô, sem dúvida alguma. Carlinhos, perguntei, perguntei, perguntei você. Você é mais velho do que eu, pode perguntar. Opa, já mais velho do que eu, por favor. Não concordo. Não, não, mas é verdade. Era garotinho, já conhecia ele. Eu vi muito dele, vi muito sobre ele lá em campo. O Jair Pereira outro dia disse isso, que falta o técnico até cobrar mais do jogador, exigir mais o cumprimento de algumas coisas, maior treinamento, ensaiar melhor as jogadas. Você é por esse lado também, sem esses contornos todos que você está fazendo, assim, bem direto como ele. Um pouco também, não. É, eu acho que aí depende muito do treinador, sim. Não é assim, pô, mostrar aos jogadores o que é o futebol hoje. O que é o futebol hoje? É preparo físico. O jogador que está bem preparado, ele sempre vai jogar bem. Hoje, no futebol atual, o jogador que não está bem preparado fisicamente não joga. Carlinhos. Então, eu acho que cabe ao treinador fazer esse tipo de trabalho, mostrar aos jogadores da necessidade que se tem no futebol atual de estar todo mundo bem preparado, encarar os treinamentos com muita seriedade, com muita dedicação, empenho, para no dia do jogo ele jogar bem. Porque isso aí é a minha matemática, 2 e 2. O jogador sabe jogar bola. O que ele sabe fazer? Se ele estiver bem preparado, automaticamente ele vai jogar bem. Tem as exceções, né, Maís? Não, eu não tenho. Se o jogador, às vezes, chegar no jogo e não se apresenta bem, não é que... Ah, fase má. Não existe fase má em futebol. Existe o jogador bem preparado, o que quer, o que encara com serenário e profissão, e aquele que está ali pensando que o futebol dura a vida inteira. Olha, dentro desse espírito, Carlos Alberto, a ida de muitos jogadores brasileiros atualmente para a Europa, especificamente Itália, onde é sério o futebol, se trabalha duro realmente, você não acha que pode dar essa maturidade que nós estamos pedindo aí? Porque antigamente ia um ou dois, né, que a grande massa ficava aqui, né? Hoje não. Hoje a seleção brasileira está na Europa, praticamente. É verdade. Mas dá essa maturidade, e eu posso falar de cadeira, porque eu joguei seis anos nos Estados Unidos, e é uma outra mentalidade. Carlinho. Não é aquilo que a gente vê, problemas de horário, por exemplo, mas é uma coisa séria, o cara marca sete horas o treinamento, seis horas está todo mundo lá. Aqui, o jogador chega correndo, o jogador não curte aquele momento que ele vai ter de treinamento, que é importante para ele se apresentar bem. Parece que é uma obrigação, entendeu? E lá fora o jogador encara com mais seriedade todos esses aspectos profissionais. Eu achei a observação do Michel, que é uma tese que eu defendo há algum tempo atrás, eu acho que os jogadores antigamente eram mistos de jogador de técnica e homem, jogador que queria ganhar, e podemos citar o exemplo típico de um caso, que hoje não vejo que aconteça mais isso. Naquela excursão do Santos, em 67, o Zito tinha tido um problema de doença, de malária e tal, na África, e acabou, ficou fora do time. E nós saímos depois de lá e fomos, saímos da África, e o Santos foi jogar na Alemanha, se não ganhou contra o Bayern, no primeiro tempo, o Bayern Lúcio estava ganhando de 3 a 0. O Zico entrou, 4 a 0, 4. O Zico entrou no investiário, deu uma decisão geral e disse que queria jogar. Ele disse, mas você está vindo de recuperação agora? Não, 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 eu vou jogar, vocês não jogam nada, o Pelé, então vocês não jogam nada. Perder para este time aí, eu vou jogar. Mandou o Macedo dar a roupa para ele, o Macedo botou a roupa, deu para ele, ele entrou no campo, o Santos venceu de 5 a 4, o Pelé fez 3 gols, mas a maior figura que houve na história do futebol foi aquele caso. Então, eu vejo, eu acostumei o futebol, e nós aqui quase todos começamos juntos, só mais tarde, mais chico, o nosso aqui, o que acontece é o seguinte, o jogador que você chegava e acompanhava no clube, e acompanhava esse jogador na seleção, esse jogador tinha uma satisfação de jogar e de ganhar. E eu confesso para você que eu acho que o que vai ser o grande problema do Brasil está na mudança disso do que o Michel tinha falado. Transformar o jogador de futebol num profissional do futebol, e não apenas num brincalhão. E o que eu tenho visto nos jogadores nossos são brincalhões. O jogador sai daqui, o jornal que ninguém anuncia, que não se falou, a imprensa que exalta, o caso do Viola, do Cavaquinho, a imprensa exalta ele todo dia, então ele se perde, não. A imprensa registra o fato do que está acontecendo. Então, ela registra o crack como registrou, o Carlos Alberto como registrou o Pelé. Então, é a imprensa que muda o comportamento do jogador, entendeu? Então, senão eu levaria meu sobrinho, que não joga nada, e mandar fazer a matéria com ele, ele seria contratado. Então, o que eu tenho observado é o seguinte, a partir do Rio na Copa de 86, jamais você viria o Nilton Santos ou você sambando como o Júnior sambou depois daquele gol, perfeito? Você não viria aquilo. Quando acabava o nosso mesmo jogo de 82, nós íamos para o hotel e encontramos vários jogadores que estavam liberados e estavam no hotel, tomando as suas cervejinhas, sendo a sua cara lá, em plena competição, quando vocês em 70 deram o exemplo da seriedade que o jogador tinha. Então, eu confesso que hoje, no futebol brasileiro e nas seleções que eu tenho acompanhado, eu não vejo essa seriedade. O jogador se preocupa muito com receber o dinheiro dele, com o contrato, que eu acho sensacional, eu acho que ela deve tirar tudo do clube que ele puder, que a carreira é curta, mas eu acho que ele tem que ter esse comportamento. E eu posso dizer a você, porque eu digo isso para o jogador, digo isso para os jogadores, digo para a gente. Por favor, só um minutinho, eu queria que você encerrasse o seu comentário, que o Carlos Brigma quer fazer uma pergunta. Então, esse caso desse jogador, eu quero dizer o seguinte, o que está acontecendo agora aqui? O Romário, que voltou lá com alguma atração, o que aconteceu com o Romário? Não quis aparecer depois, não vai, você disse que não vai, o jogador que está começando a aparecer agora. Então, eu acho que esse comportamento do jogador, como é que você está vendo o comportamento desse jogador? Por favor, por favor, eu queria regressar um pouquinho, eu queria retomar um pouquinho. Só um minuto, não, você dá licença também, por favor, só um minuto. Eu queria a resposta para o Carlos Alberto, que está sua. Eu queria retomar um pouco. Você fez um comentário aí? Vitão, só um minutinho, por favor. Se o Zé Maria não está concordando, por favor, eu queria retomar a entrevista. Eu não fiz a pergunta nem a você nem a ele. O companheiro Carlos Brickman tem uma pergunta a fazer, por favor, os dois. O companheiro Carlos Brickman tem uma pergunta a fazer. Eu queria retomar a entrevista, se você me permitir. O companheiro Carlos Brickman tem uma pergunta a fazer ao Carlos Alberto, que está mudo há uns 5 minutos, mais ou menos. E o companheiro Carlos Brickman tem uma pergunta a fazer ao Carlos Alberto, que está mudo há uns 5 minutos, mais ou menos. Eu acho que ele estranha a seriedade profissional que ele ganha lá no exterior. Não, isso é brincadeira, evidentemente. Mas eu acho que talvez jogador atuando no exterior, e principalmente agora atuando no futebol europeu, eles adquirem uma maneira de jogar totalmente da brasileira. Você sabe que na Europa o jogador, ele não tem muita criatividade, o jogador europeu. Principalmente hoje, você conta nos dedos, dois ou três grandes jogadores europeus no momento atual. Então o jogador fica obrigado muito a jogar dentro de um esquema de jogo. Ele não tem a liberdade que, pelo menos nós brasileiros, temos para criar, que sempre foi o forte do nosso jogador. Carlos Alberto, eu não posso te falar, afirmar, porque eu nunca tive esse problema de jogar no exterior e um dia ser chamado para jogar pela seleção brasileira. Carlos Alberto, é fundamental. Você falou que o jogador europeu não tem criatividade, eu ouvi bem? A grande maioria não cria. Quem tem criatividade? Hoje? Hoje? É. Aonde? No futebol. O jogador brasileiro tem criatividade ou não tem? Estão no mundo. Não, tem, tem. Tem mais que o europeu? Tem. Por isso que ele vai jogar na Europa peso de ouro? Eu acredito que sim, né? Outra pergunta. E você vê que hoje na Itália tem mais velho. Esse profissionalismo que vocês deixaram de herança para o jogador, que o jogador de futebol no seu tempo era considerado marginal, que não tinha nenhuma legislação que o protegia, e que por isso vários jogadores, como o seu velho companheiro Coutinho e outros, foram craques, renomados hoje, ainda tem que trabalhar, e alguns nem condições têm de continuar trabalhando, você opta por aquele profissionalismo, entre aspas, que você se referia, ou por esse atual profissionalismo que o jogador exige, desde que ele tenha condição? Olha, são épocas distintas, sabe? Eu acho que em futebol, as comparações não têm nada a ver. É a mesma coisa que ele comparar um jogador com outro, com outro. Nós tivemos aquela época, veja bem que na época, nessa época que você se refere, jogadores de tipo de Coutinho e outros jogadores que tiveram, Garrincha, Milton Santos, de uma série enorme dele, não havia essa coisa que a gente está vendo aí, dos europeus virem aqui ao Brasil e levar todo mundo. Por quê? Se houvesse naquela época, você vê quantos jogadores brasileiros estariam jogados, teriam jogado no exterior. Você não estaria milionário. Muito mais do que se vê hoje. Hoje na Itália parece que estão 13. Mas deixa eu... Naquela época nós teríamos mais de 30. Carlos Alberto, deixa eu mostrar o que aconteceu com a sua carreira. Você que foi o maior lateral do futebol brasileiro e do mundo. Acho que a maioria concorda com isso. Você foi cortado de uma seleção porque um cartola não quis que você jogasse uma Copa do Mundo. Você jogou uma, foi campeão do mundo, levantou a taça, a taça do Brasil para sempre. Em 1974, o médico achou que você não podia ir para a seleção em 74. Então, uma pessoa interrompeu novamente sua carreira. Em 1971, depois de você ter sido campeão mundial, capitão da seleção do Brasil, vem um diretor de futebol do Santos, o general Osman, você lembra dele? Falou, Carlos Alberto, você não veste mais a camisa da seleção do Santos. Então, esse era o profissionalismo que o Aldemario quer hoje? Ou é o profissionalismo do jogador de futebol? Do Miller, do Palmo? Qual é o profissionalismo? Eu quero o profissionalismo, eu acho que o jogador tem direito a exigir tudo. Por favor, Vital, eu vou pedir a você e ao Aldemario, por favor, que isso aqui não é um debate entre os dois, é uma entrevista com o técnico Carlos Alberto Torre. Por isso que eu queria, por isso que eu queria, eu peço por favor que cada um deixe de dar as suas opiniões e ouça as opiniões do treinador. Posso dar uma sugestão? O Ricardo Couto tem uma pergunta para eu fazer para você. O Carlos Alberto já está querendo colocar uns dois ali, dividindo a cadeira no centro do roda-vidro. O Ricardo Couto tem uma pergunta para você. Em seguida, eu tenho uma pergunta para o pessoal da Faculdade de Educação Física de Santo André. Ele não respondeu a minha pergunta. Ele não respondeu. Você falou agora do general aí que acabou com a... Então, então, fala aí. Não, o general que acabou com a carreira dele. Pois é, eu queria retomar a história do general. Não, quase acabou, né? Depois ele continuou jogando. Mas por falar em general, até hoje se comenta muito, principalmente os mais jovens não ficaram sabendo disso, qual foi a efetiva participação dos militares, que foi no auge da ditadura militar em 1970, na seleção brasileira campeã do mundo. O que que os militares tiveram... Não, o que que eles tiveram a ver com aquilo? E se vocês, jogadores, tinham consciência que seriam usados na propaganda da ditadura, como foram? Para frente, para o Brasil e tal. Como é que você lembra dessa época aí? Ah, eu não sei se os militares tiveram alguma participação na seleção. Acho que isso era uma pergunta que caberia mais até ao João Avelães, né? Tudo bem. Como é que isso chegava a vocês? Não, a nossa preocupação era nos preparar para estar bem fisicamente, porque, tecnicamente, nós sabíamos que, desde que bem preparados para jogar na altitude mexicana, nós ganharíamos a Copa do Mundo, sem pensar em ditadura. O que interessava para nós era a nossa carreira, o orgulho profissional de ganhar uma Copa do Mundo. Isso era o que interessava. Vocês tinham consciência do que estava acontecendo no Brasil. Eu não queria saber se havia ditadura, mas eles estavam ali jogando futebol profissional. Nós não queríamos saber se eram militares que estavam aí no poder. Nós não queríamos saber disso. A gente nem se preocupava com essa coisa. Carlos Alberto, vou voltar um pouquinho atrás agora. Você disse que, no exterior, o cara tem prazer em jogar, se apresenta antes da hora, e que aqui o cara chega correndo, vai, às vezes, quase de pijama ainda. É culpa do jogador que chega atrasado? É culpa do jogador que não treina o tempo todo que o técnico determina ou que está escalado? É culpa do jogador faltar alguma coisa? Ou é culpa de quem tem a autoridade sobre ele? O técnico, o dirigente, o diretor de futebol? De quem é a culpa? É do jogador? Ele é que manda no clube? Eu acho que a culpa é da mentalidade brasileira. Nós brasileiros somos atrasado. Não, aí é uma... É invasivo. Se tem um técnico que diz, você vai treinar isso aqui, chutar tantas vezes a gol, você tem que chegar às sete horas, que eu treino às oito horas. Se ele não chega, é culpa dele ou é do jogador que chega atrasado? Ele tem essa autonomia, essa autoridade, ele pode fazer isso? Claro, claro. Ou lá fora não se exige, não se tem multa, alguma coisa? Mas não precisa nem se exigir. Porque o europeu, o americano, ele já nasce disciplinado. Mas o jogador brasileiro não nasce disciplinado, ele nasce aqui e vai lá e faz isso. E aí tem que ser aquela coisa... É uma questão, na minha opinião, eu vivi o profissionalismo aqui e vivi no exterior. Eu quando fui jogar em Nova York, poxa, eu me via meio perdido. Eu saía correndo para chegar na hora do treino. Mas isso foi nos primeiros dias. Depois eu vi, pô, o homem marca treino nove horas lá na... Lá você chegava. Oito e meia está todo mundo preparado para o treinamento. Lá você ia. Claro, você entra no esquema. Você não pode ser a ovelha negra da coisa. Aqui a ovelha negra, o que chega na hora. É uma questão de mentalidade. A mentalidade nossa, de brasileiro, não é de disciplina. Não é. Nós somos disciplinados. Entendeu? Disciplinado não quer dizer o cara bonzinho, que não fala nome, não é nada disso. Disciplina é uma série de coisas. É cumprir horários, essa coisa toda. E eu acho que nós, brasileiros, não somos assim. É uma questão de mentalidade. Por que que os jogadores brasileiros... Você vê que quando um jogador brasileiro... Vai ver essa turma toda que está aí. Eu vou te dar um exemplo. Um jogador brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro. Você já viu como é que eles vão treinar? Vão para o treino. De bermuda, calção, chinelo, camiseta. Sem camisa. E viagem também. Não, veja bem. Agora eles vão para a Europa. Vai no aeroporto quando um deles chega aí. Vai ver como é que eles chegam aí. Gravata, terno, tá? Aí eles vão lá visitar os caras lá. Flamengo, Fluminense, não sei o quê. Vai tudo em mercado. Esse cara, pô, ele aqui é andar de chinelo. É uma questão de mentalidade. O europeu é assim. Disciplinado para isso. E lá fora a gente entra no esquema deles. Por que então? Eu acho legal, eu acho bom. Você vê quando o jogador... Por exemplo, isso eu dou exemplo para vários jogadores que trabalham comigo. Pega um jogador para tratar de dar renovação de contrato com um diretor. Tá? Ele vai com o chinelinho dele, com a mesma mudinha dele, ele é tratado de uma maneira. Agora, manda ele se vestir bem, o diretor já olha esse jogador de outra maneira. Existe um respeito maior. Não é verdade? Por favor, o pessoal aqui da Faculdade de Educação Física de Santo André, eles enviaram uma pergunta aqui para você. Se você não acha que o excesso de treinos físicos, em detrimento do contato com a bola, está matando a criatividade do jogador brasileiro? Eu acho. Eles têm também uma preocupação, eu creio que você com a Obamelitaça, depois outros fizeram pergunta, sobre se o técnico de futebol tem que ser necessariamente um ex-jogador, tem que ter passado pela profissão de jogador, ou pode ser um técnico formado numa escola? Não, talvez não. Eu acho que o excesso de treinamento físico sem bola, isso aí nós copiamos os europeus, isso aí atrapalha muito toda essa coisa de criatividade, de improvisação que o jogador brasileiro tem. Agora, eu, por exemplo, eu faço muito treino com jogadores, agora não conheço, por exemplo, sempre que o bolo, pode ser qualquer tipo de treinamento físico, mas sempre tem a bola, para que o jogador tenha motivação para encarar com o treinamento. E o técnico, e a formação do técnico. O treinador não é necessariamente preciso que ele tenha sido um jogador, um grande jogador, nós temos vários exemplos, o Carlos Alberto Parreiro, o Cláudio Coutinho, foram treinadores que não foram jogadores de futebol. Eu acho que existe muita confusão e recado mal endereçado. Por exemplo, o Cláudio Coutinho faz uma coisa aqui e ele não chega como deveria chegar. Por exemplo, na Europa, existe um trabalho forte, mas existe um trabalho pré-temporada, está certo? Porque eles têm um calendário e seguem esse calendário. Então, se existe aquela negócio da montanha, sobe e desce, aquela coisa toda, quando começa o campeonato de fato, você não vê mais um tratamento físico forte, vê? Você não vê mais, você vê só tratamento de bola. E aqui no Brasil não tem, não existe isso. Então, o profissional precisa trabalhar, o preparador físico, né? Que hora que ele vai trabalhar? Se você se apresenta hoje e joga amanhã. Aqui no Brasil está cansado de ver isso. Como é que você responde? O que vocês, do campo, você técnico, poderia falar? Poderia, você e outros, né? Para que essa coisa mudasse, realmente, para valer? Eu acho que talvez um movimento desse tipo devesse partir até dos jogadores, que na maioria das vezes são os mais prejudicados, com contusões. Na verdade, o jogador que fica de fora durante um período longo, por uma contusão, ele é o mais prejudicado, né? Talvez se os jogadores, como fizeram aí um ano aí, que a CBF queria prolongar o campeonato brasileiro até dia 20, não sei o que, eles chegaram e falaram, vamos jogar, vamos jogar só ano que vem. Então, talvez fosse a hora dos próprios jogadores tomarem uma atitude, uma medida aí, para disciplinar essa coisa, essa falta de organização do futebol brasileiro. Dá para cruzar essa bola para a meia-direita, um minuto, aqui, não é? Hein? Pode ver se claro. Meia-direita aí para cá, porque daqui para lá é ponto que é. Claro, Alberto. Você também já é um vencedor como técnico, mas eu quero fazer uma pergunta a você, é o seguinte, por que a Itália, que é a vitrine do futebol no mundo hoje, contrata os nossos principais jogadores, enquanto que os nossos grandes técnicos vão trabalhar na Arábia Saudita? É uma questão de oportunidade, porque na Itália é muito difícil que alguém vá trabalhar. Por que não? Porque você precisa ter a carteira de treinador lá. E capacidade, tem? Não, não, você precisa, o treinador na Itália, primeiro que eles dão preferência ao italiano. Você vê que a maioria dos treinadores na Itália são italianos. Só o do Roma, aqui. São formados lá, entendeu? Eles têm que fazer, parece que cinco anos da escola de técnico de futebol, de posse da carteira e eles podem treinar. Quando algum, às vezes existe alguma exceção, então esse treinador ele é contratado, não como o treinador, é como o diretor técnico. Ele é o diretor e tem sempre um outro treinador na minha área. Eu queria voltar um pouco à política, mas você está começando na política aí agora. Queria saber qual é o teu pensamento político que pouca gente conhece. O que você pensa do presidente Sarney, da Constituinte, a confusão toda que está aí. Aliás, o que eu pretendo dizer na campanha? Eu penso que a maioria do povo brasileiro pensa. Então, Liso, o que você vai dizer na campanha? Não pode falar a lei não. Ei? Aí não pode dizer isso que a maioria do povo brasileiro pensa ou não pode falar a lei não. É censura. Eu só sei que o negócio está feio, rapaz. Você é candidato agora. Olha aqui, eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, agora há pouco tempo eu ainda estava lá, então já virou até motivo de chacota, esse negócio de inflação. O cara, pô, quanto é que bateu esse mês? 25%. Os caras ríram na minha cara, na nossa cara. Porque lá dá 5% ao ano. Às vezes nem isso. Pô, quando você fala 25% de inflação, pô, não é possível. Como é que vocês vivem lá? É, por que que você acha que está acontecendo? Como é que o povão vive lá? O cara ganhando 14 mil cruzado, né? Salário mínimo. É, eu tenho pouco. 15 mil cruzado por mês. Uma inflação de 25 aí, de Araque? 50 dólares. Uma inflação de 25 é mentira. Como é que os caras vivem? Eles fazem essas perguntas lá para eles. Mas o que você disse? Por que você acha que está acontecendo tudo isso? Por que o Brasil está desse jeito? Não, eu tenho competência. Na minha opinião, olha bem, eu não estou lá em Brasília, não sou constituinte, não sou ligado a governo, mas eu acho que é incompetência. Por exemplo, eu acho que o governo, isso é a minha opinião, eu posso estar errado, não sou político profissional, eu acho que o governo tem tanta coisa, a hora que eles derem, volto a dizer, um pouquinho de dignidade, para o nosso povo viver, eu acredito que a coisa possa melhorar. Mas enquanto tiver salário mínimo de 14 mil cruzados, uma inflação de 25% ao mês, é impossível que a gente tenha um grande país. É por isso que você defendeu abertamente a realização da Copa de 94 lá nos Estados Unidos? Não, não é. Veja bem, eu não defendi, só que eu estava lá e eu vejo. E qual que é a sua opinião? A realidade, os Estados Unidos têm tudo para sediar uma Copa do Mundo. Já tinham para sediar em 86, só que não fizeram o trabalho certo. misturaram política com o futebol e o Avelange não deixou. E que doutor? Botaram o Pelé, o Kissinger, para ir falar com o Avelange, o Avelange não vê o futebol como política. Você vê que a FIFA hoje é um sucesso, porque o Avelange sabe administrar. Como foi a CBD na época que o Avelange... Você sabe que ele está sendo processado em Buenos Aires como testemunha? Ele deu um apartamento de 250 mil dólares para o almirante Lacoste, que está sendo acusado de corrupção na Argentina e pode ser preso a qualquer momento. E o doutor Avelange é testemunha, 250 mil dólares. Ele pode ser preso, mas foi na Argentina, no Brasil não. No Brasil não tem ninguém. presidente da FIFA, candidato a Fremional da Paz. O que você acha disso? Eu acho que ele merece, pelo trabalho que ele vem fazendo. Hoje você vê que... eu não tenho o número exato de países filiados à FIFA que ele conseguiu trazer. E a Madre Tereza de Calcutá merece o quê? Ser presidente da FIFA? Carlinhos, uma coisa que eu queria saber também sobre você é o seguinte. Eu fui fazer outro dia uma matéria sobre crianças num clube de futebol. Fui fazer uma matéria lá com os treinadores que cuidam de garotos. Eu queria saber o seguinte, você acha que esses garotos estão começando a aprender a jogar futebol? Esses garotos nos clubes, isso é uma tese defendida até pela Gap, de lá, pelo Fonsinho. É o seguinte, você acha que esses garotinhos que estão começando a futebol, eles deviam ser treinados? Também por ex-jogadores ou o treinador desse que sai da escola? Vou dar exemplo para você. Eu fui fazer um treinamento na matéria outro dia e o treinador disse para mim o seguinte. Eu disse, o que é aquele garoto lá que está pegando a bola, dá certos dribles? Ele disse, olha, já tirei ele duas vezes do infantil. Eu disse, por quê? Porque ele quer driblar os outros. Eu não quero aquele drible. Eu quero que ele vá tocar de primeira. Então me disse isso um treinador que era do Botafogo até. Ele disse, não quero, eu quero que ele toque de primeira. Eu disse, mas você não deixa ele driblar? Eu disse, não, não, é tocar de primeira, é jogo, é grupo, é conjunto. Você acha que isso, feito em categorias inferiores, isso não vai diminuir ou cortar um pouco a criatividade desse jogador? Eu acho que sim. Eu acho não. Eu tenho certeza que sim. Veja bem, eu tenho muitos amigos meus que tem escolinha de futebol. Tem escolinha de futebol. Fica até meio esquisito eu falar, mas já que a gente está jogando aberto aqui, eu vou dizer, eu sou contra a escolinha de futebol. Eu sou contra. Agora, estou a favor de que se dê espaço para os garotos jogarem. Porque eu acho que a melhor escola de futebol é o garoto ter o local para ele jogar e para desenvolver a sua criatividade. O que não acontece hoje com as escolinhas, porque o garoto, conforme você está falando, ele chega nessas escolinhas que temos aí, o garoto vai dar um drible, pago ou não, pago ou não, o garoto vai dar um drible, não driba, passa a bola para o companheiro. O que antigamente não acontecia. A gente se desenvolvia nas peladinhas de rua. A gente driblava, aprendia a driblar ali. Depois, quando chegava para o clube, era só tratar de desenvolver isso. Como é que o pessoal vai treinar os fundamentos? Por exemplo, chutar com o outro pé. O Pelé, durante a carreira, ele aprendeu a chutar. Se não me engano, para a esquerda, ele estava de direita. Só machucar o dedão do pé de direita. O jovem e o jovem nunca aprendeu a chutar de direita, nunca aprendeu a cadenciar. Mas ele vai aprender os fundamentos quando ele for para uma equipe de juvenil ou de júnior. O garoto com 10, 11, eu tenho várias pessoas que me procuram querendo saber onde eu posso, qual é uma escolinha que o senhor sugere de eu colocar meu filho. Não põe escolinha nenhuma. Deixa ele jogar na rua. Quando ele estiver com 15, 16 anos, aí sim você leva ele para o juvenil do clube. Porque ali ele inicia a sua vida profissional. Fala aí, você e o Newton Santos são sempre visitados como os jogadores laterais que revolucionaram o futebol. Eu queria saber, você tirou de onde esse negócio de avançar? Ah, foi coisa minha, né? Eu jogava assim no juvenil. Gostava de fazer. Naquela época eu gostava de jogar. Eu gostava de ir. Eu sei, uma vez eu quase fui crucificado. Você, inclusive, mencionou no jogo Brasil e Argentina que mandaram eu ir. O falecedor Fiolli, o Nascimento, mandaram eu ir. Pô, vai para frente, tem que ir, eles estão sem ponto. Aí eu fui. Aí começaram a meter a bola ali. Só que para eu ir, e isso eu falo hoje para os laterais que jogam no meu time, para ir. Quando for, vai para resolver. Não se preocupa com as costas, não. Quando nós tivermos a bola, quem tem que se preocupar é o adversário em te marcar. Não o lateral ir para frente olhando para isso se o ponta ficou nas costas dele. Porque aí ele vai lá e não faz nada. Se ele olhar para trás e pensar o que vai fazer lá, ele acaba não fazendo nada. Então é melhor ficar. E naquele jogo, Brasil e Argentina, o técnico foi no Pacaembu. Eu lembro que no primeiro tempo eu era garoto, não tinha experiência. Se colocaram o meio campo para o Macau Pelé, você descia e ninguém te cumpria. Não, tem que ir. Aí eu fui. Aí meteram duas ou três bolas aqui atrás, não houve cobertura, aí eles ganharam o jogo e a culpa foi minha. Quase que eu fui crucificado naquele jogo. O Pelé não chegou a ser escuro antes não. O Pelé deu uma cabeçada na cara do Messiano, que é o zagueiro. Botaram ele com a camisa 11. Não foi, não. E botaram ele com a camisa 11 para correr atrás do Pelé. Carlos Alberto. O Pelé, cabeça e ovo, e dentou o nariz. Você concorda com esta observação, com esta fila, que o futebol brasileiro nasceu e morreu com o Pelé? Olha, o futebol brasileiro não morreu. Evidentemente que já não é o mesmo. Doente, mas... Já não é o mesmo. Veja bem, teve um dia que eu falei no Rio, eu não lembro, faz pouco tempo até, eu não lembro se o Ademar estava nesse programa que eu falei. Veja bem, eu quero que vocês me desculpem se eu cometei injustiça, mas eu participei desse período do futebol brasileiro, tive a honra de participar de uma seleção de 1970 maravilhosa, ganhamos a Copa, mas na minha opinião, isso é minha opinião, eu posso estar errado, cada um tem sua opinião, não posso ser criticado por causa disso. O Brasil ganhou três Copas do Mundo porque nós tínhamos o Garrincha e o Pelé, isso é minha opinião. Você vê, coincidência ou não, nós não tínhamos Garrincha e não tivemos mais Pelé, não ganhamos mais nada, isso é minha opinião. Apesar dos grandes jogadores que fizeram parte dessas seleções... Você não acha que o técnico é o grande culpado por esse atraso do futebol? Nessa relação, cartola, técnico, jogador e imprensa, qual é a relação dessa decadência do futebol brasileiro? É a falta de organização. O treinador não pode ser classificado porque dele são exigidos resultados imediatos. Você não tem tempo para treinar, aquilo que o Dudu estava falando. A gente volta de férias e temos dez dias para preparar o time para entrar no campeonato. Mas terminando, eu queria fazer uma pergunta. O melhor que as coisas que a gente faz durante a vida são as histórias que a gente conta depois. Você deve ter muita história para contar. Mas a gente está terminando. Eu queria saber qual foi a maior mancada que você deu no futebol e qual foi a maior jogada. As histórias que você conta aí vai contar para os médicos. A maior jogada? E a maior mancada. A maior jogada... que está até... Já vai ser avô. Eu fui avô. Já vai ser até marca registrada. É uma marca registrada, né? A maior jogada minha foi aquele gol da... Quarto gol contra a Itália. Quarto gol contra a Itália. Porque está marcado até hoje todo mundo. E a mancada? Toda hora passa aí. Qual foi a grande mancada? A grande mancada minha foi justamente aquela briga com o Pelé. Eu me arrependi com a boa depois. O Carlos Alberto. Fiquei de mal com o Pelé. É uma fã de tempo. Por favor, nós já estamos... O nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou fazer aqui uma última pergunta do telespectador Flávio de Souza, do Grajaú. Ele disse que você declarou na entrevista ao Canal 13 que não seria mais técnico no Brasil. Por que você aceitou agora? O dinheiro falou mais alto? Não, não é nada de dinheiro. Não é nada disso. Eu disse que eu só aceitaria ser técnico no Brasil. Eu falei isso com o Eurico Miranda. Posso explicar rapidamente como é que foi o episódio? Foi um programa que o Eurico Miranda inclusive participa no Rio. O Eurico Miranda vice-presidente do Vasco estava lá. E eu falei para ele naquele dia o seguinte. Se o Roberto... Porque falaram que o treinador não seria louco de não escalar o Roberto mesmo machucado. Eu falei se sou eu o treinador se o Roberto mesmo sendo o maior ídolo do Vasco se não tiver condição não vai jogar. Aí ele virou para mim e falou ah, então você nunca vai ser treinador do Vasco. Eu falei, mas nem me interessa porque só tem dois times no Brasil que eu penso em trabalhar. Se eu voltar a trabalhar no Brasil que é o Flamengo no Rio e o Corinthians em São Paulo. Foi isso que eu falei. Não disse nunca que nunca trabalharia outra vez no Brasil. Muito obrigado a você Carlos Alberto. Agradecemos também a presença dos companheiros jornalistas no programa de hoje. Pedimos desculpas aos telespectadores que fizeram suas perguntas por telefone e não houve tempo de respondê-las. Elas serão entregues ao Carlos Alberto. E o Roda Viva fica por aqui desejando uma boa noite para todos e até a semana que vem. e até a semana que vem. E o Roda Viva